Vamos falar agora da previsão do tempo, sexta-feira chegou, você quer saber? Isabela, conta tudo pra gente. Oi, Bela, bom dia. Tudo bem, Monalisa, bom dia pra você. Ótima sexta-feira pra você também, a última sexta-feira do inverno. Graças a Deus! Vou parafrasear meu amigo Chico Pinheiro. É sexta-feira e é a última sexta-feira do inverno. Não, vai demorar mais um pouquinho, mas é a última sexta-feira. Imagina se tivesse frio, né? Porque já tá um calor desse. Tudo bem, mas inverno e Monalisa não ornam. Não combina. Conta, Bela. Então, em homenagem a você, a gente vai começar falando de calor, já que esse é o grande destaque de grande parte do país. Só o Rio Grande do Sul tá escapando do forno, né? Da secura. Então, além do calor, como eu falei, também tem secura. Trouxe alguns dados pra você ver como é que terminou a quinta-feira, né? Depois que faz o balanço aí. Sim. Veja só, a umidade é baixa de 30%. O Centro-Oeste é a principal região com a umidade muito baixa. Cuiabá, 12%. Coxinha, Mato Grosso do Sul, 11%. Já tá aí, em Goiás, 13%. Tudo do estado de emergência. E São Paulo, capital, com 23%. Foi a tarde mais seca do ano. Sim. Foi a mais quente do inverno. Depois eu vou falar sobre isso. Mas foi a tarde mais seca do ano. Sim. E hoje não vai ser diferente, Mona. Baixa a umidade do ar de novo. E, especialmente, né? O Centro-Oeste. Parece que é uma cópia do mapa de ontem. Então, hoje vai ser um dia mais seco. Assim, você já pode se preparar, saindo de casa agora, com uma roupa mais fresquinha, mais leve mesmo. Tá aqui, agora, o nosso mapa que mostra toda a área amarela com o tempo muito seco. Um sol pra cada um. Sim. E aí, nós temos a chuva. O que eu destaco aqui? Ela deu uma recuada aqui de Mato Grosso. Então, hoje, nós temos condições pra pancadas de chuva. De Rondônia, passando pelo Acre, até o centro-norte do Pará. No litoral do Nordeste, continua com pancadas de chuva. A gente tem falado dessa chuva já nas últimas semanas. Sim. Duas capitais já estão com chuva aí acima da média. João Pessoa e Aracaju. João Pessoa, inclusive, choveu o dobro já. Mas a umidade não avança pro agréstio e pro sertão. Ela fica concentrada aqui na faixa leste. E no sul do país, veja, região da campanha, que recebeu muita chuva ontem, hoje o tempo abre. E aí, a chuva se espalha até Santa Catarina, sul e oeste do Paraná. E também avança aqui pro oeste de Mato Grosso do Sul, por conta do aumento das áreas de estabilidade. A chuva no Rio Grande do Sul e Santa Catarina é forte? É. Com rajadas de vento, também. E raios, também. Aqueles temporais mesmo que a gente costuma ver, inclusive, no verão. Temperaturas, veja só, começam bem altas. 23, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Teresina. 25 em Palmas, 24 em Belém. Aqui pro centro-sul do país. 16 em Belo Horizonte, 19 em São Paulo, 17 em Rio, 15 em Paraná. A mesma de Porto Alegre. Rapidamente, a gente vai ver que as máximas, veja só, 42 em Cuiabá, 40 em Palmas, nos Tocantins, 34 em São Paulo. Vai fazer mais calor do que ontem e Rio de Janeiro também. Capricha na hidratação. Só dá pra fazer isso, né? Claro, proteção, protetor solar, enfim, é isso. Vamos falar mais disso depois? Sim, só vamos falar do que quiser. Até já, Bela. Vamos voltar aqui pra falar agora da previsão do tempo. Oi, Bela, conta. Bonalisa, é muito importante a gente passar dois recados pra quem tá nos assistindo. Primeiro, hoje vai ser um dia muito quente e muito seco em grande parte do país. Quem vai escapar desse forno é quem está só no Rio Grande do Sul. No restante do país, muito calor. Vou mostrar porquê. Nós continuamos com uma grande massa de ar seco aqui no centro do país, então o ar não se renova. Ele vai ficando cada vez mais seco e mais quente. Nuvens só aqui no norte e aqui no sul, onde nós temos, então, previsão de chuva hoje. Intensa, com raios, ventania. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste do Paraná. E essas pancadas avançam pro oeste de Mato Grosso, sim. Mato Grosso do Sul, perdão, por conta do aumento das áreas de estabilidade. A chuva na faixa leste do nordeste continua? Também. E aqui no norte do Pará até Rondônia, pancadas de chuva, tá? Agora sim, a gente vê, olha, a chuva bem volumosa aqui no norte do Rio Grande do Sul, tá? Chuvona, né? Isso. Temperaturas máximas. Olha só como é importante você já saber o que vai acontecer mais tarde pra não sair com a roupa errada. 42 graus de previsão pra Cuiabá, temperatura registrada no termômetro. Imagina na pele. Fica dentro de uma casinha, na sombra e tudo mais. Imagina na pele, dependendo de onde você estiver, a sensação de calor é muito maior. 40 pra Palmas, 35 em Goiânia, 38 no Rio de Janeiro. Os portões do Rock in Rio vão abrir à tarde, por volta das 3 horas, o termômetro vai marcar 38, tá? E em São Paulo, que ontem teve a tarde mais quente do inverno com 32,7, hoje pode bater um novo recorde com 34 graus. Então, você vê que só Porto Alegre, que só o Rio Grande do Sul, que tá mais amarelinho, não significa também que é frio, mas não é tão quente quanto o restante do país. Sobre o final de semana, é importante você saber o seguinte, onde tá chovendo, continua chovendo, onde tá seco, continua seco. Esse é o último final de semana do inverno, então vai continuar quente e sem grandes mudanças aí no tempo. Só a exceção é só Santa Catarina e o Sul do Paraná. Que vai ter um refresco. Bom fim de semana. Pra nós, até mais. Tchau, Bela.